Um grande sucesso do britânico Cliff Richard nos anos 60? Um grande sucesso do britânico Cliff Richard nos anos 60? Um grande sucesso do britânico Cliff Richard nos anos 60? Um grande sucesso do britânico Cliff Richard nos anos 60? Um grande sucesso do britânico Cliff Richard nos anos 60? Um grande sucesso do britânico Cliff Richard nos anos 60? Um grande sucesso do britânico Cliff Richard nos anos 60? Um grande sucesso do britânico Cliff Richard nos anos 60? Um grande sucesso do britânico Cliff Richard nos anos 60? Um grande sucesso do britânico Cliff Richard nos anos 60? Muito obrigado meus amigos Voltem sempre Thank you my friends